A primeira coisa que eu queria dizer, a exposição do Fabrício foi excelente, porque ela é bastante didática sobre o tema e traz diversos elementos que eu considero o cerne mesmo da questão. Primeiro é a diferenciação que tem que se fazer entre direito de autor e o copyright, o direito de cópia. O direito de cópia é o direito do dono do meio de reprodução. Isso é uma coisa. O direito de autor é um direito moral, é outra coisa. E muitas vezes se faz a defesa de um como se fosse a defesa de outro. Tem uma defesa do copyright como se fosse a defesa do direito de autor. Como se o Criativo Confus não fosse direito de autor também, ou como se outras formas do autor se relacionar com a sua obra também não fossem direito de autor. Então, uma questão é essa, outra questão que o Fabrício colocou muito bem e que tem a ver exatamente com o tema atual. O governo Lula e eu, o Gil e o Juca fizeram um avanço enorme que foi deslocar a política cultural do tradicional foco no artista para o foco no cidadão. Então, essa foi a grande virada que o governo Lula fez. Inclusive, o Juca tinha umas frases muito boas, dizendo que assim como uma política de educação não pode chegar só até o professor, tem que chegar até o público, assim como uma política de saúde não pode chegar só até o médico, tem que chegar até o público, assim como uma política de segurança não pode só chegar até o policial, Agora, nós queremos uma política pública de cultura que chegue até o cidadão. Então, nós queremos ampliar a perspectiva de política pública para esse foco no cidadão. Para isso, então, tem que ter uma política pública de cultura. E que é óbvio que isso beneficia o artista também. Então, beneficia o artista e beneficia o produtor se nós temos uma política pública de cultura focada lá no cidadão. Com isso, se sair de uma perspectiva corporativa da cultura, da política cultural. Uma perspectiva corporativa que ia apenas até a organização dos artistas para conseguir se ver, enfim, beneficiado de uma certa maneira dentro de uma indústria cultural tradicional, que era, enfim, um paradigma aí, digamos, até os anos 90. E o governo Lula conseguiu enxergar que essa ampliação toda precisava também ser compreendida a partir de uma palavra, que é acesso. Então, a gente tem que conseguir ampliar o acesso. E essa ampliação do acesso vai ter rebatimento em toda a cadeia criativa, produtiva, distributiva, e que isso, enfim, é muito bom para o desenvolvimento cultural do país. E nessa dimensão do acesso, então, começou-se a conversar muito sobre quais são os grandes nós, o que a gente precisa discutir. E um dos temas que começou a ganhar muita visibilidade, principalmente porque o ministro Gil deu uma visibilidade enorme para isso, foi a questão dos direitos autorais, que ele enxergou que precisava equilibrar o direito do artista com o direito de acesso. Quanto mais termos direito de acesso, inclusive, isso beneficia o artista. Isso colocou, no meu entendimento, os termos, inclusive, de uma maneira mais sistêmica do que parece hoje. Parece que o Ministério da Cultura era favorável a acabar com a Bright. Parece que o Ministério da Cultura era favorável, simplesmente, a uma forma de trabalhar com a Bright, não restritivo, simplesmente, a acabar. E isso não é verdade, nunca foi assim. A proposta da lei de direito autoral, da reformulação da lei de direito autoral, tudo o que foi debatido na época, o Alfredo Manevi, secretário-executivo do Ministério da Cultura, dizia que a gente tem que proteger com a Bright mais cadeada possível, aquilo que é mais frágil, o design dos índios, por exemplo, aquilo que é expropriado da maneira mais prejudicial para a cultura brasileira, e tem que abrir tudo o que puder abrir para acesso de outras formas de distribuição, outras formas de se relacionar com a cultura, que, em valorizada, está trabalhando dessa maneira. Então, não se trata de uma coisa ou outra. A gente tem que sair do binarismo, um, dois. O Ministério da Cultura discutiu isso, eu trabalhei quatro anos no Ministério da Cultura. Leí em Brasília, um no MEC e três no MIC. E, na época dessa discussão também, eu era coordenador de livro e leitura. Então, eu estava exatamente no lugar onde esse tema do direito autoral é ainda mais complicado, porque o direito autoral, enfim, o copyright, começou na indústria do livro. E as indústrias mais tradicionais são as indústrias que mais conservam essa perspectiva tradicional do copyright. E, no meu entendimento, se estabeleceu uma discussão bastante sistêmica. Durante todo o período de discussão sobre o livro de direito autoral, todas as oportunidades para se conversar sobre isso, obviamente, se ampliou toda a perspectiva da cultura digital, dos copyrights não restritivos, etc. Mas isso se compôs de uma maneira sistêmica também com os copyrights tradicionais. No meu entendimento, é óbvio que é sempre importante a gente discutir cada vez mais. É bom discutir, claro. Mas, no meu entendimento, se discutiu bastante essa lei durante esse período. E foi uma discussão muito rica. Tem produção, tem livros, tem seminários, tem, enfim, tem infinidade de material sobre isso. E talvez nem todas as pessoas estivessem participando desse debate. Agora, as pessoas que não estavam participando desse debate, não eram porque não tinham oportunidade de participar, porque teve muita oportunidade de participar do debate sobre direitos autorais. A primeira coisa que eu acho, eu queria colocar isso para a gente começar a conversar, é que eu acho que a gente tem que sair de uma perspectiva de que agora é que se está construindo uma terceira... Isso não é verdade. Sempre esteve colocado que é preciso a gente ter uma resposta sistêmica para esse problema. Que não se trata de, hoje, com todas as possibilidades tecnológicas, a gente tratar o mundo da cultura como se nós estivéssemos ainda na indústria cultural tradicional. Então, primeira coisa, existem transformações profundas na indústria cultural tradicional. Tem uma desmaterialização dos suportes da arte. Essa desmaterialização de vários suportes da arte, não aqueles, por exemplo, os presenciais, obviamente, continuam bem materializados. Teatro, dança, etc. Mas, música, tudo que tem, hoje, possibilidade de ser desmaterializado, foi desmaterializado pela própria tecnologia de gravação da memória externa humana, que é uma coisa importante. Isso é um dado. Então, nós não vamos voltar para um período pré-desmaterialização desses suportes. Se nós não vamos voltar para esse período, nós precisamos, então, contar com esse dado dessas transformações da indústria cultural tradicional, que traz aspectos positivos, essa transformação, e aspectos negativos. Todas as transformações têm aspectos positivos e negativos, e precisamos compreendê-lo de maneira sistêmica. Lá nos anos 70, 60 ainda, o Humberto Weber tinha lá umas discussões muito interessantes, apocalípticos e integrados. De uma certa maneira, a gente tem uma tendência a ser binário. Ou eu sou apocalíptico, ou eu sou binário, ou eu sou integrado. Ou é uma coisa ou outra. Enquanto que é óbvio que a discussão precisa sair desse... Ou eu sou contra ou eu sou a favor. A desmaterialização, ela já ocorreu. E a gente, nem por isso, precisa ser apocalíptico, ou integrado completamente em relação a isso. Quer dizer, não é a tecnologia simplesmente que vai resolver todas as coisas, assim como não é ela que é a fonte de todos os problemas. Mas nós precisamos, então, é equilibrar. Esse é o momento que a gente... Hoje, a gente tem, acho que tem bem claro, que a gente tem que equilibrar. Acesso. Isso é importantíssimo. Hoje todo mundo teve o gostinho de ter acesso a... A produção enorme. Cultural. Não vai ter como restringir esse acesso. Equilibrar acesso, economia e estética. Que são as três dimensões da cultura. Direito e cidadania. A pessoa participar da vida cultural, ter acesso a bens e serviços culturais. Fundamental. Quanto mais nós tivermos acesso a bens e serviços culturais, melhor. Quanto mais nós tivermos uma discussão bacana sobre o que é uma economia da cultura, na era da infinita reprodutibilidade técnica. Nós podemos reproduzir infinitamente uma música, um filme, etc. Nessa era da infinita reprodutibilidade técnica, nós temos que pensar que economia da cultura é possível se estabelecer. Que a gente está chamando precariamente de economia da cultura digital. A gente tem que compreender como é que se estruturaria uma economia da cultura digital. E o terceiro é a questão estética, que é fundamental. Muitas vezes a gente pega ou uma coisa ou outra ou outra. Como se desse conta assim, é só acesso, mas a questão estética a gente não leva em consideração. Ou o outro levanta questões... Mas isso aí não tem nenhuma importância estética. O que a sagorizada está fazendo não tem relevância estética. Como assim? Tem que ter em mente a discussão estética, que é altamente relevante, a dimensão econômica e a dimensão cidadã do acesso. O dia que a gente conseguir discutir bem esses três elementos, a gente vai conseguir equilibrar e sair, então, da dicotomia, conseguir sair desse brete que a gente está.